Tô começando a gostar da Jill. Ai, que lindo! Que cena bonita, caralho! Você tá pegando forro, bicho? Fuckface Ai, que lindo! Da porra! Carlitos, meu amor! Obrigada, meu conterrâneo. Ele é... bom, meu conterrâneo, não é o da Jill. Carlos Oliveira. Da Silva. O que é isso? Na casa do caralho! Ele queria um abraço. Ele queria um abraço. Quero assistir. É o Nemi. Olha como ele anda. Ah, eu volto aqui, princesa. Com você? Com você? Pra qualquer lugar? Sim, claro. Aho. Hello, rússiam senhor. O que é isso? Sim, something valentine Bem... Sim, bem, nós estamos fazendo tudo que possuímos Se pudermos levar esse trem de subterrâneo Podemos evacuar alguns sobrevivores Ou precisamos de ajuda Meu homem não pode fazer isso apenas Que coisa Esse jogo tá tão bonito Então Será mesmo? Porque eu quero dar uma lambida na sua cara Fica todo a respeito Ai como ela é esperta Você vai vir comigo? Você não vai vir comigo? Então tá bom Oi O que tem aqui pra nós? Ah, tá bom Isso sim Ground Powder High Grade High Grade Ground Powder Tá bom, muito obrigado O que tem aqui pra nós? O que tem aqui pra nós? Ah Cuão Freak cinema Sofia confiando em mim Sam Hans é a butler da morte Ai Ai Ela dá os detalhezinhos da Capcom Não dá O que tem aqui pra nós? Também Tabloide Tabloide The cannibal murders are completely digested Dozens of bite marks covered her body She had been dismembered Gente Não julgo Não julgo o kink dos outros Tá Who done it? Cannibal disease Gente, é o Hannibal Lecter Ele tá solto Toma cuidado Oh, eu quero comprar uma ripa Deep kiss They killed him Não tem nada Não tem nada Alô? Eu tô dando uma boa enrolada, mas eu chego lá Eu tô dando uma boa enrolada, mas eu chego lá A bicha é braba Olha só Uma erva Duas ervas Dê um powder pra nós Dê um powder pra nós Aqui, ó E pá É? Ó O que eles têm que usar a chave? Eu não posso atirar? That's no fun Bom Eita, tá bom Que drama foi isso Isso aí é muito legal, baseado Uhum Ah Não dá pra fazer do... Do jeito raiz Então tá bom Vamos lá Linha vermelha Sim, sim, sim Eu sei como ervas funcionam Obrigada, jogo Eu conheço um pouquinho Um pouquinho É quase parece que eu posso conseguir isso funcionar Se eu plugar em... O que é que é? Bom ponto Tchau